Não há nada de novo debaixo do sol. Leitura do Eclesiastes 1 de 2 a 11 Vaidade das vaidades do Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveite o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol. Uma geração passa, outro lhe sucede. Enquanto a terra permanece sempre a mesma, o sol se levanta e o sol se deita. Apressando-se para voltar ao seu lugar, donde novamente se torna a levantar-se. Dirigindo-se para o sul, voltando para o norte, ora para cá, ora para lá. Vai soprando o vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Volta ao lugar de onde saíram para tornar a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem ouvido se falta de ouvir o que foi e será. O que acontecer, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz, eis aqui algo de novo. Também esto já existiu. No sé que nos procederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que aconteceu. Entre aqueles que viverão depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 89, 90 Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazei voltar ao pó todo mortal. Quando dizei, volta ao pó, filho de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem. Qual vigília de uma noite que passou? Eles passam como o sono da manhã. São iguais à erva verde pelo campo. De manhã na floresta visejante, mas a tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tente piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor. E exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repousa sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo ao Senhor o nosso trabalho. Evangelho, sou com a minha verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu mandei decolar João. Quem é esse homem sobre quem eu ouço falar essas coisas? Evangelho de Lucas 9, de 7 a 9 Naquele tempo, o tetraque Herodes, ouvindo falar de tudo que está acontecendo, ficou perplexo. Porque alguns diziam que João Batista tinha resultado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse Eu mandei decolar João. Quem é esse homem sobre quem eu ouço falar essas coisas? E procuravam ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.